Fala meus amores, como é que vocês estão, minhas criaturas maravilhosas? Hoje nós viemos falar no Coin, no Coin que em menos de um mês valorizou 2.000%. Eu estava na Grécia, pessoal, e eu escutei muito isso, mas era no Contralá, valorizou mais de 2.000% e eu cheguei aqui para clarear a ideia de vocês, porque tem muita gente que tem dúvida. Vale a pena? Porque no Coin é uma cripto, não é? Vale a pena investir? A gente tem muita dúvida disso e nós viemos aqui clarear tudo, nós trouxemos um vídeo completo. Então, meu amor, porque ninguém quer perder dinheiro, né? Então fica até o final desse vídeo que você vai entender e vai ver se faz sentido para você todas essas informações, certo? Antes de mais nada, meu amor, eu vou pedir o seu like, tá bom? Por quê? Você dando o seu like, você favorece o nosso canal para passar esse vídeo para outras pessoas que querem alcançar a liberdade financeira, que querem ganhar dinheiro e também não esquece, tem que vir aqui e se inscrever no canal, por quê? Se inscreveu, ativou o sininho, você recebe novos conteúdos e a gente traz vídeo aqui pelo menos 3 vídeos por semana para você investir melhor. Então, são 3 passos. É o like, você vai me ajudar e vai se ajudar também, olha eu tentando comprar vocês. É o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá legal, meu amor? Antes da gente começar, é o seguinte, quem aqui, compartilha embaixo, tem conta no Nubank? Você aí tem conta no Nubank? Você tem? Eu tenho. Você tem, Renanzinho? Você tá de boa lá, o pessoal? Eu também tenho no Corre. Eu já sou parte de programa. Ah, Renan, eu não perdi tempo. Então comenta aqui embaixo. Já sou bicho ligeiro. Já sou bicho ligeiro. Já participo do programa, já sei mais do que você. Você, ixi, mareta, tu é que você vai ter que falar o negócio. Então compartilha aqui embaixo. Você tem conta no Nubank? Esse é o primeiro ponto. Agora, Nubank, pessoal, põe essa notícia primeiro na tela. Olha lá. Nubank lança oficialmente a criptomoeda Nubank. Veja como funciona. Tá legal, pessoal? Você vai ver essa notícia aí. Ela é mais antiga, volta pra mim. Mas só agora que o Nubank, né? Só agora que liberou pras pessoas utilizarem através do aplicamento do Nubank. Essa tal Nubank. Tá legal? Agora, o que é Nubank? É uma cripto, de fato? Lembra? Cripto tem que ter algumas características específicas. Tá bem? Nubank é um novo programa de recompensa. Que envolve Nubank. Tá legal? Você, né, quem tem a conta, mistura aí pontuação de compras e utilização no banco. Ou seja, quanto mais compras você faz, né, você vai ganhando no Coins. Tá certo? Você já tem cashback, os cartões, muitos cartões já apresentam isso. E fora isso, conforme você faz compras dos parceiros que estão ali no app do Nubank, você vai ganhando no Coins. Então, com essas características, né, se torna aí um Utility Token. Tá legal, gente? E tem essa opção de ser comercializado. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Aliás, o Renan, né, vai explicar um pouquinho melhor. Dentro do próprio Nubank não tem terceiros. Então, você pode fazer isso dentro da própria, né, do próprio app do Nubank. Agora, Renan, o que aconteceu com o seu irmão que você estava comentando aqui? Conta pra galera. Claro que posso. Se apresenta, fala noi pra turma. E aí, pessoal, tudo bom? Não só a pessoa que fica na câmera aqui, colocando, né, as informações extras do vídeo, né? Meu irmão, ele comprou. Não comprou, não. Perdão, ele participou, né, do programa do Token, né, da criptura do Nubank. E quando ele participou, ele pegou ainda num preço bacana. Deu aquela explosão de valorização e conseguiu lucrar, por exemplo, o que pareça, né, na cripturação, comprando, vendendo, comprando, vendendo, cerca de 2 mil reais. O programa em si, foi o que a Carol disse, né, tem o nível 2. Você, conforme você vai comprando coisinhas, você ganha um cashback. Então, se você pensa a longo prazo, você gastou ali, ganhou um cashback um pouco de criptomoedas, pode guardar. Eu vejo que o Nubank é um banco muito grande. Ele tende a crescer mais, né, de aquelas digital. Vai pegar o pessoal jovem que está crescendo e tem bastante pra crescer. Então, a tendência é, eles vão utilizar essas moedas. Então, se você pegou, fez uma compra, pegou esse cashback, você pode especular, né, você pode comprar um pouco, vender, fazer, né, um pouco de lucro, como também você pode fazer... Um congelamento. Exatamente. Você deixa ali só pra valorizar. Aí, o dia que você quiser tirar, gastar, aí você pode fazer, né, de acordo com o seu perfil, seu objetivo. Mas, óbvio, só não vai colocar todo o seu dinheiro ali, faça direitinho, a gente do canal tá aqui pra te ensinar. Pra você não fazer isso. E aí, você vende dentro do próprio aplicativo. Ou seja, você tem que ter conta no Nubank. Exatamente. Não, sem conta não existe. Se existe um lugar que você pode pegar, é no Nubank. Não de outro lugar. Ah, é corretora. Não, não funciona. Só no Nubank. Então, não tem conta? Faz sua conta. Aí, você já tem acesso. Adere ao programa? Isso. Eu ganhei minhas 50 moedas, estão lá congeladas, que eu tô ali só de olho, né, no que vai acontecer. Não, o Renan já é um cara avançado, então? Eu venho experto dessas aéreas, entendeu? Se você ver o canal e investir, dá certo. Tá vendo? É isso. O Renanzinho tem um programa de recompensa, pessoal. Tá legal? E você pode congelar. Você pode vender. Todo mundo que está lá no app que tem conta e fez, né, se inscreveu nesse programa, ganhou 50 no coins. Tá legal? Agora, tem níveis que você, né, pode estar ali e você ganha mais no coins conforme as compras, tá, gente? Então, vamos falar um pouquinho de 2023 aí. O que vem pela frente? Então, criação aí dos no coins, compra e venda dos no coins disponibilizado no app, que foi agora. Anúncio do próximo patrocinador, que eles têm, né? Benefícios adicionais no app do Nubank. Olha aí, Nubank pensando, né, muito. E aí, integrações iniciais com o próximo patrocinador. Daqui a pouco eles falam sobre isso mais. Pode ter certeza que eles vão fazer mais informação. E anúncios aí dos patrocinadores. Agora, vamos falar como se adquirem esses no coins. Tem muita gente que, pô, vou, né, vou lá no Nubank, quero saber, nesse programa de recompensa, quero ganhar no coins. Mas antes, mais uma vez, meu amor, você aí, tem conta no Nubank? Você já tem sua conta? Compartilha aqui. O que você acha? Vale a pena? Você gosta do Nubank? E aqui quem manda são vocês. A gente ouve vocês. Comenta aqui embaixo comigo. Como é que você adquire, tá, gente? Além de ganhar, como eu falei, esses no coins gratuitos, quem tá lá, né, esses 50 no coins, você também pode ganhar através das compras de débito e crédito com o seu cartão Nubank. Ou, tá aqui, ó, até usando a função de cripto do próprio Nubank e futuramente o Nubank vai entrar com novas parcerias no programa e essas trocas vão te permitir adquirir mais no coins, ou seja, já avisando o crescimento também, já avisando benefícios diferentes, adicionais para os no coins. Você pode, esses no coins que você ganhou, né, gratuito, você pode comprar e vender, já ganhou uma grana, se você quiser, você pode congelar para o futuro que foi o que o Renan fez, que é um processo que a gente chama de stake no mundo das criptos, e você pode também, de repente você vai comprando mais com os parceiros, você vai ganhando mais no coins, tá legal? Conforme mais compras, mais compras você faz, mais dentro desse programa de recompensa você ganha de no coins. Vamos colocar os níveis, coloca aí pra mim na tela, Rê, olha só, tem nível 1, nível 2 até o nível 7, tá gente? Aí você tem, né, os bônus, tá vendo? A cada 1 real que você gasta, veja que conforme você sobe de nível, né, você vai ganhando mais no coins, tá? A partir do nível 2 você já consegue ganhar no coins em forma de cashback, de acordo com o seu gasto no cartão, foi o que eu falei, mais gasto no cartão, mais aí tem que no nível 2 pelo menos, você já vai ganhando também mais cashback em forma de no coins, porque aí você vai ter mais, se valorizar mais, melhor aí, e você pode guardar pra um prazo ou vender, tá legal? Porque Nubank já falou, olha aqui ó, Nubank já anunciou que só existiram 100 bilhões de tokens, 100 bilhões, então é um token escasso, e isso já faz, lógico, que as pessoas olharem e falarem, opa, pode valorizar, vai ser um X que vai ter ali de tokens, tá legal gente? E isso traz o que? Um pensamento de escassez, opa, não tem muitos pra serem ali, né? Negociados, valoriza, isso pertence muito ao mundo também de cripto, né gente? Agora, Carol, vale a pena investir, vale a pena ter ali, né, vale a pena aderir a esse programa? Na minha visão é muito cedo pra falar, se vai ter uma grande valorização, a gente tem que ver como é que vai ser, essa notícia de mais de dois mil em um mês veio, agora precisa ver se vai se manter, tá legal? Agora, Carol, vai ter gente que me pergunta aqui, se investe em cripto, vale a pena? Na minha opinião, vale, eu tenho Bitcoin na carteira, pra mim é um poderoso chefão, se eu fosse começar hoje, Carol, por qual você começaria? Bitcoin, tá legal? Eu tenho Ethereum, eu tenho outras criptos, e pra mim, a longo prazo, sim, vai se valorizar, eu acredito sim, e tenho na carteira. Detalhe, você vai me perguntar por onde eu invisto, e eu vou te falar, eu invisto por uma corretora segura, que é a Bitpresta, entre as grandes aí da América Latina, eu tenho lá, criptos, nunca aconteceu nada, tá legal, pessoal? Isso é muito importante, quero focar aqui, porque, veja, cuidado com pirâmide, cuidado com enganação com o golpe, tem muita gente caindo em golpe, que é totalmente diferente de quem investe em cripto, em ativo, sim, que na minha opinião são de confiança, por uma corretora de confiança, e eu trago aqui o que eu uso, o que eu realmente confio, tá pessoal? Então, Bitpresta, você abre a sua conta gratuitamente, você pode investir a partir de R$50, R$30 em Bitcoin, começar devagar ali, né, colocar os pés no investimento, e vou deixar um link de abertura de conta gratuitamente, sem burocracia, está aqui na descrição do vídeo, o link de abertura na Bitpresta. E é isso, meu amor, a gente veio falar um pouco desse mundo cripto também, tá legal? Agora, vamos ver, você tem Nubank, vai aderir as Nucóins, vamos ver e vamos esperar as próximas notícias, tá certo? Mas, eu sempre falo, quem investe no futuro agradece, voa Brasil, nós vamos voar, isso é fato. Um grande beijo de luz e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.